Olá, mães que oram pelos filhos! Eu sou Dom Mário Marquês, assessor eclesiástico do movimento pela CNBB e hoje tenho um convite muito especial. Está chegando o décimo encontro nacional e o terceiro internacional do movimento na Canção Nova, que será do dia 11 a 14 de abril e eu estarei lá com vocês. O tema deste ano é Mães Clamando a Santíssima Trindade. Lembro ainda que celebrarei a Santa Missa no Santuário Nacional de Aparecida no dia 12 de abril, sexta-feira, ao meio-dia. Organize a caravana no seu estado para se juntar a nós. Te espero lá!